Olá, Rodrigão, dá calma pra nós? Pelo Royal, marca um ponto pra sua equipe, soldado. O gás tá se aproximando, é melhor sair daí. Me dá isso, vai. Ai, ai, ai. Tem uma galera ainda, hein? Ah, tem um helic, ó. Ah, não tá errado aqui. Alvos em ação, hora de trabalhar. Soldado inimigo a caminho. Abre a cara aqui! Ah, puta, velho. Vai, se... A mão aqui, ó. Ah, que mentira, mano. Eu dei muita bala no cara, velho. O seu companheiro de equipe foi enviado pro Gulag. Conseguiu. Por uma chance de remobilização. Ah, não. Eu tava me relando, mas não conseguiu finalizar. Tá. Segui pensar, ele não tá fazendo palco. O seu aliado entrou no Gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. O seu aliado entrou no Gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. O seu aliado entrou no Gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. E aí, ó. Cai comigo aqui, ó. Cai comigo, Marcos. Tô indo, tô indo, tô indo, calma aí. Onde é que você tá? Onde é que você tá? Ah, tô indo aí. Ah, não. Acho que ele bateu o sono já. Tem arma aí, velho? Me marca alguma coisa. Tem. Tem uma A12 e uma arma pequena aqui, ó. Quer dizer, A12 eu já peguei, na verdade, né? Mas tem uma arma pra você aqui, ó. Pelo menos uma tem. É em cima do prédio? Ah, tá. É só pra gente sair junto daqui. Beleza, beleza. Peraí, peraí um pouquinho. Pega uma placa aqui, ó. Pega uma placa aqui, ó. Tem? Vamos lá, então. É, eu não vi aonde, mas tá escutando o barulho? Tá, tem aqui comigo. Eu não saí antes, porque eu não queria arriscar perder o L. Pega uma placa aqui. Pega uma placa aqui. Boa. Já era, vamos lá? Vamos salvar essas crianças? Vocês jogam no PC? Eu jogo PC. Ah, eu jogo no Xbox One. É, ó, é o seguinte, ó... É o seguinte, negão. Aonde vem? Então, eu vou te deixar, ó. Eu vou dirigindo, pilotando o L. Aí eu te jogo aqui, ó, tá? Alguém precisando disso? Você pega e sobe. Tá. Bora. Tá, beleza. Já chegando. Eu vou na frente. Vande inimigo acima. Tem uma do lado ali. Será que tá... Ela tá em cima ou embaixo? É verdade, eu não sei. Não, mas a gente... Enquanto a gente vai fazendo os baratinhos... Ó, ela tá em cima aqui, ó. Essa aqui, Marcão, ó. Ah, vou pegar. Ah, desci pra baixo. Peraí, peraí que eu vou subir. Ó, com cara aí, peraí. Peraí. Esqueça isso. Ó, tem um caminhão passando aqui. Armando, um explosivo. Só poder ficar aqui, verme. Eles só vão poder subir por aqui. É, mas tem prédio... Ai, caralho, tem prédio mais alto. Não, não, não. Ah, tá, não, mas daí... Quer esperar aqui? Espera, tranquilo. Tá de escada aqui, ó. É, eles só vão poder subir por aqui. Beleza, então. Aqui, os dois aqui, ó. Mocadinho. Tem nenhum prédio na nossa frente, ó. É, só se paraquedar na nossa cabeça. Aí, pô, Deus. É, só se paraquedar na nossa cabeça. Aí tem que ser muito. Lazarento. Porque a gente... A gente podia... Ir lutando outros QTHzinhos, outros cantinhos, né? Essa era... Não, mas tu com... E como nós estamos, ó. Como nós estamos em dois, a gente podia, tipo, ir aqui em Query ou qualquer outro lugar. Enquanto você desce... Calma, calma. É? Calma. Enquanto tu tá de... Tu tá de... De... Todo mundo tá olhando tu, tu tá... Todo mundo tá de olho. Beleza. Tamo junto, então. Pô, vão ficar os dois aqui. Eles só vão poder subir por essa escada. Tem outro lugar. A não ser que caia de paraquedas na cabeça nossa. Hum. Um número claro. Ou se... Tocarem o... Ataque, ó. Daí o cara pega o... Ali e larga. Acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo. O barata hélice do helicóptero fica batendo de lado, cara. Que da hora. Como se tivesse ventando, ó. É da hora o bagulho, né, cara? É só, filho. O mais novo aqui quem é? O Victor, né? Pela voz? Ô, Victor. Quantos anos você tem? Vitinho. Vitinho, gato. Quantos anos você tem? Ó, tem que tomar cuidado pra não tomar imobilização, hein? Pra ser expulso por não fazer... Quicar imóvel. Ó, o carro vindo aí. Se mexe aí, Marcão. Se mexe aí pra gente não cair. Ó, desceu aqui, viu? Desceu aqui. Toma cuidado. Ah, eles vão querer vir. Pode crer. Eles vão querer vir pela escada, né? Eles estão... Tá subindo. Tá subindo? Tá subindo, Ashvan. Vê a escada. Amigo, amigo! Matou? Matei. Boa. Você é bicha, menininho. Ah, vamos vazar. Deixa eles chegarem aqui. Aí a gente sai. Ah, tá. Chegou. Agora vê aí. Dá uma calma aí. Vê o que vocês querem fazer pra gente fazer tudo junto. Ó, tem uma placa aqui, ó. Vou lupar por alguém aqui, ó. Essas lupas aqui é meio preocupante, cara. Ó, eu achava legal a gente vinha aqui, ó. Já pro meio do safe aqui, ó. Bora, bora. Bora? Então vamos lá. Sobem. Vou pilotar. Bora, vamos todo mundo ali. Tem carro na nossa frente, viu? Opa, 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 opa. Vamos na caixa. Vamos na caixa. Vem, vem, vem. Sobe, 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 sobe. Vou de carona, beleza? Vamos na caixa, velho. Caíram duas. Duas caixas. Já pula, já pula todo mundo e pega. Pula e pega. Pula e pega pra adiantar. Caixa aproximando. Realocando a zona segura. Pega ghost. Todo mundo pega ghost. Poxa, não peguei, mano. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vem, eu sei pilotar. Prefiro ir de carona. Nossa, vai lá. Cartei sem querer aqui. Foi mal. Pulei, pulei. Ah, pulou. Parceiro pulou. Nossa, foi sem querer. Cadê ele? Aí embaixo, embaixo, embaixo. Aqui embaixo, aqui embaixo. Pô de carona, beleza? Olha os caras pulando aqui, ó. Matou 100 balas, velho. Tão só com 60 balas. Vamos lá pro meio, onde... Já a gente clicou. Bora. Lá a gente começa a trabalhar o round. Ah, o helicóptero parece que não tá andando, caralho. Para de acelerar ele. Só bota pra frente, velho. Ó, vou parar aqui, tá? Tem um veículo aqui. Tá. Ah, mas vamos descer no laranja ali? Isso, vamos descer no laranja. Aí ali a gente vem trabalhando. Ou vocês que já querem descer aqui pra fazer loot. Desci no laranja. Então descendo, então descendo. Pulei, pulei. Já pularam aqui já, Marcos. Tá bugado o meu barato aqui. O negócio não desce, velho. Acho que tem que segurar contra. É, não, eu tô... Sei lá. Já chegando. É o Ghost. Não, tu pegou o Ghost, tá bem, Verme? Tô, tô de Ghost, sempre. E é o seguinte, ó. A gente tem uma compra aqui perto pra gente fazer... A gente precisa de caixa de placa e precisa de Vant. Acho que dá pra comprar os dois já, hein? Oi? Acho que dá pra comprar os dois. Isso. Tô deixando uma arma aqui em cima, se vocês quiserem, ó. Achei um fuzil de assalto. Vamos lá? Pra compra? Bora. Pera aí, vem cá, vem cá. Vocês estão tudo comigo aqui? Então vem cá, vamos fazer assim, ó. Antes da gente sair. É... Não, não, não. Tu fica com o teu dinheiro. Fica com o teu dinheiro, Victor. Ô, Marcos, dá... Dá três mil. Dá mil pro Rodrigo. E três mil pro... Pro Victor. Cada um comprovante. Ó, pega aqui, ó. Ó, te dei quinhentos. Isso. Vamos dividir o dinheiro, que aí que... Ah, eles tão longe da gente, caralho. Tô aqui contigo. Não dá pra lá com o dinheiro. Aqui, 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 ó. Vem, entra aqui na casa já. A gente divide em segurança e vai pra lá comprar. Ah, tá aí embaixo, hein? Deixa eu pegar aqui, ó. Cadê vocês? Bora. Deixa... Deixa cada um com quatro mil? Ó, aqui, ó. Pega aqui, então. Isso. Cada um fica com quatro mil redondo. Eita porra. Agora? Isso. Agora dá... Agora faltou pro Victor. Mais um pouquinho pro Victor. Aí. Mais um pouquinho pro Victor. Aí, isso aí. Fechou, fechou. Ó, é o seguinte. Eu vou primeiro. Vocês dão cobertura pra mim. Eu compro o Vant, solto. Aí vocês vão comprando, beleza? Eu só precisava de munição, velho. Então, com um pouco. Dá pra comprar? Então, vamos comprar uma caixa de munição, então. Tá, vamos todo mundo lá. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Isso. Ó, eu vou fazer o Vant, e aí vocês junta e compra a caixa de munição, beleza? Fechou. E tem mais caixa aqui pra lutear, velho. Ó, aqui tá fechado. Ó, postiu, hein? Ó, tá chegando alguém aí. Cuidado, gente. Vamos irradar. Mandar o Recon. Vant entrando na... Vant inimigo acima. Nossa, tá tudo nas minhas costas aqui, os caras. Pode comprar aí. Se você conseguir, pode comprar, velho. Ó, peguei caixa de placa aqui, viu? Tô com caixa de placa. Não compra caixa de placa. Ó, Vant. Vou pegar o Vant. Pega, já solta. Ah, tá com desconto, hein? Puta, é, meu? Compra tudo. Revival aí, compra tudo. Pega, já solta. Pega, já solta. Pega, é. Pega o Vant e solta. Lindo, lindo, lindo. Enche as placas, já. Pega a selfie. É, ó, entra na casa grande aqui nas minhas costas. Que eu solto a caixa de placa pra nós. Kit reanimação. Ah, eu comprei lá. Tava 300 ou... Tava 300 ou... Máscara de placa. Fechou. Ó. Olha aqui, velho, velho. Ó, pega mais dinheiro aqui, ó. Compre outra coisa aqui, velho. Eu já... Não, eu já tô em tudo. Já tô com tudo já. Ant inimigo acima. Só pode deixar marcado aqui, cara. Boa caixa. Boa caixa. Fecha as portas, tá? Quem passar, fecha as portas. Cara, caixa de munição? É, a caixa de munição. Alguém comprou? Eu não. Vou comprar. Dá o dinheiro aí, velho. Dá o dinheiro que eu vou lá comprar. Dá o dinheiro. Comprei, comprei. Comprei lá. Comprei, comprei, comprei. Agora... Ó lá, os caras vão vir nessa compra aqui, time, ó. Já tão vindo na compra. É, isso. É só esperar, velho. Ó, estão vindo ali, ó. Já vi um. Calma, calma. Deixa os caras chegar. Vou soltar. Vou soltar a caixa de munição aqui. Tá. Eu já comprei a caixa. Ah, não. Todo mundo... Calma, time. Ó, os caras tão vindo aqui. Cada um marca uma janela. Ó, já tão atirando em mim aqui, ó. Tira a cara da janela. Caixa de munição aqui, ó. Boa. Já tem cara aqui já com a gente, ó. Arquei caixa de munição. Tem cara aqui na frente. Ai, caralhos. Vai vir todo mundo aqui, velho. Eita porra. Fica de olho alguém na porta, pra ver se não sobe ninguém. Já chegando. É, alguém tem que tá... Ó, rilaram alguém aqui embaixo. Relar o outro. Relar o outro. Rodrigo, marca em... Meu Deus. Ó, tira a cara. Tira a cara. Marca fechado, time. Marca fechado. Deixa os caras vindo. Ó, entra. Eu tô marcando a escada. Cheguei. Boa. É isso aí. Marca longe das portas. Precisamos de radar. Ó, os caras tão embaixo da gente. Só esperando. Marcando na... Marcando na... Tô quase pulando pela janela e tentando pegar a despertagem. Não, não, não. Calma, 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 calma. Beleza. Não fique nervoso. Ó, os caras tão aqui com a gente. Eles tão esperando a gente justamente fazer isso. Ó, eu tô marcando a escada. Só pra avisar. Ó, tem sniper. Ó, deita, 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 deita. O objetivo deles é ir na compra. A gente só tem que fazer isso. Marcar. Ó, ping azul tem dois. Ó, a casa. Ó, na janela. Tomei. Tem rila que eu tô cuidando da escada. Rila L. Tem uma. Marcando na sombra ali. Placa, tem uma. Ó, a casa tá chegada. Calma, calma, calma. Carma. Marcando explosivos. Granada lançada. Tem um cara aí em 120, em 120 tem um cara. 10 metros, 10 metros embaixo de mim aqui, tá bem embaixo de mim aqui. Isso aí, isso aí. Nossa, meu Deus, tomei uma... Aqui agora, não se preocupe. Tem um sniper miradaço aqui. Bota a carne na janela. Aqui eles querem fazer essa compra aqui, velho, e aí a gente não deixa. Ó, abriu porta aqui embaixo, vai subir. Aqui em cima fui eu que abri. Ó, tá, me ajuda aqui. Ó, eu vi a miradeira ali embaixo. Tem um aqui em cima. Bande inimigo acima! Ah, eu tô com caixa de blindagem aqui, velho. Agora que eu me liguei, ó. Aqui, ó. Tá, tô subindo. Bande inimigo acima! Panela, panela. Eu tô com caixa de munição, se alguém precisar. Tá. Já se aproximando! Ó, um carro vindo pra compra aqui. O cara vai se fuder, ó. Largaram a blindagem, se largaram o marco, pô. Tá aqui no quarto, aqui, ó. Blindagem corporal aqui. Bande inimigo acima! Bande inimigo acima! O cara tá louco pra subir. Bande inimigo acima! É jogo de paciência, velhão. É verdade, mano. Bande se arrombar. Se tu vai na emoção... É, se tu vai na emoção já era. Ó, deita, deita, deita. Deita, 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 deita. Bande inimigo acima! Meu Deus do céu, olha. Tô com um ataque aqui também. Parque alguma casa aí que eu largo. Ó, os caras tão trocando com outro squad aqui, velho. Não tem só a gente, não, viu? Bande inimigo acima! Eles tão trocando furioso aqui, velho, com outro squad. Olha. Ó, tem cara nove metros aqui, ó. Tem cara nove metros por aqui. Bande inimigo acima! Ó, cês tem que se ligar... Bande inimigo acima! Tem que se ligar na subida da escada aí, velho. Bande inimigo acima! Porque tem dois squad aí. Eu tô cuidando da escada. Eu tô cuidando da escada. Eu também tô com você, velho. E não bota as costas na janela aí. Cara nove metros aqui, ó. Nove metros embaixo de nós. Os caras, eles vieram babando aqui por causa da compra. Ó. Ai, tá vindo mais um caminhão, ó. Não atira não, não atira não. Deixa passar, deixa passar, deixa passar. Deixa passar. Olha lá, o caminhão passou direto. Tá, nós estamos bem, pô. Trocação fudida aqui, ó. Acho que saíram da casa aqui. Não tá pegando mais nada. Tenta não fazer barulho, gente. Tenta não fazer... É, ele foi lá pra frente. Ó, tem cara... Tenta abaixado. Onde eu pinguei laranja, tem cara vindo do gás lá, tá? Ó, lá embaixo, ó. Ó, lá onde eu marquei tem cara. Tá, vamos puxar. Olha aqui, gente. Vamos puxar mais pro meio da seita, apertar caixa. O que você acha? Não, 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 não. Tem muita gente aqui, cara. Ó, estamos passando ali, hein. Ai, caralho, tomei, tomei, tomei. Alguém pode me ir lá? Tô medo dos caras do meio. Deita, 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 deita. Você ainda tá vivo. Fica de perto. Foi sniper? Foi. É, foi um daqueles caras que você falou que tava passando ali. Ah, e ainda tem uns caras aqui, ó. Ainda tem uns caras aqui na casa aqui, viu? Eles vão ter que sair, ó. Tá, tá, vamos ver. Ai, meu Deus. Pula aqui rapidinho, pula aqui. Os caras tão vindo, os caras tão vindo, os caras tão vindo. Se liga na escada. Vamos subir, vamos subir. Onde foi? Tudo bem. Cai. Pera, pera. Pera aí, vermelho. Pega o dono. Fica, 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 fica. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Ah, mano, veio outro, velho. Tem mais um, tem mais um. Mais dois. Meu Deus, tem dois streamers. Eles vieram um, tem um, tem um, tem um para o pagar. É, foi um melhorzinho nessa. Foi, jogamos bem, pô. Porque a gente marcou muito ali, né? É.